Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Essa oportunidade de poder falar a você, meu irmão, minha irmã, o que diz respeito a temas relacionados à nossa vida de fé nessa época em que Dom Alberto está viajando. Então, alegria de poder estar junto com você, entrando na sua casa, e assim podermos, de fato, refletir sobre tudo aquilo que diz respeito à nossa espiritualidade, de tudo, e que pode nos ajudar sempre melhor a responder o amor que Deus tem por cada um de nós por meio de reflexões teológicas, reflexões espirituais, e essas reflexões que também nos ajudam muito, frutos de muitas coisas que nós vamos vivendo, acompanhando ao longo também, tanto do ensinamento, como também da convivência com as pessoas, nas pastorais, e assim por diante. Nos últimos programas, vocês perceberam que nós estávamos falando sobre o perdão, essa temática do perdão, uma temática muito interessante, porque é uma temática atualíssima, nós vivemos constantemente esse perdão na vida de cada um de nós, ou então procuramos viver esse perdão, falamos do perdão do ponto de vista do seu conceito, como um processo, como um desenvolvimento que vai se dando no dia a dia da nossa vida, não se dá da noite para o dia, nós aprendemos. Depois nós vemos na própria Sagrada Escritura o que significa o perdão, o perdão é um dom que é dado por Deus diretamente, ele não depende de nós, ele não depende diretamente da nossa vontade, mas nós devemos pedi-lo como um dom, como um presente que ele nos dá, oferece, para que dessa forma então eu possa viver esse perdão. Falamos então do perdão do ponto de vista pessoal, ou seja, antes de tudo eu preciso me colocar de Deus, quando eu peço este perdão de Deus, antes de poder vivê-lo em relação ao outro, eu antes de tudo vivo na minha própria vida esse perdão. E como eu vivo? Antes de tudo me colocando diante de Deus e me colocando diante de Deus naquilo que eu sou, ou seja, eu não preciso me justificar diante de Deus, eu não preciso provar o contrário a Deus de coisas que eu sei que eu vivo ao longo da minha própria vida, não, eu me coloco diante de Deus naquilo que eu sou e a partir daí nessa experiência profunda de oração, eu me sinto amado por Deus, eu me sinto chamado por Deus, Deus vai sempre me amar do jeito que eu sou, fazendo com que eu possa de fato melhorar naquilo que eu preciso. Quantas coisas nós vamos percebendo que precisamos melhorar ao longo de nossa vida? E quando nós constatamos a necessidade que temos de podermos melhorar em tantas coisas, ele vai justamente nos dando este dom, este dom que é justamente do perdão, o dom que nos dá a capacidade de poder nos voltar para os outros. E a partir daí nós vamos vendo que o perdão, então, depois que passa por nós mesmos, eu preciso me perdoar, ou seja, eu me conscientizo das minhas fraquezas, das minhas limitações, eu passo para o outro. E, antes de tudo, para que eu possa viver o processo do perdão ao outro, é necessário, antes de tudo, como nós dizíamos nos programas passados, se colocar diante do outro, se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, é claro, dependendo da ofensa que nós sofremos, dependendo também daquilo que nós vamos vivendo em determinadas situações de nossa convivência humana, mas se eu verdadeiramente, como cristão, eu quero viver esse processo do perdão, eu quero desenvolver esta virtude do perdão como um dom que Deus dá na minha própria vida, Então, o que eu faço? Antes de tudo, para que eu possa chegar ao outro, para que eu possa ter a capacidade de perdoar o outro, eu preciso me colocar no lugar dele. Ou seja, quando eu faço, antes de tudo, a primeira experiência do perdão, então, eu me sinto perdoado por Deus, independente daquilo que eu sou, eu me coloco diante dele, e depois eu vou me colocar agora na frente do outro, no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro, eu vou começar a entender que os defeitos, as limitações, as feridas, aquilo que o outro, muitas vezes, provocou em mim, são resultados também da sua vida pessoal, das quais, quem sabe, ele também está tentando viver, está tentando conviver. E por isso, então, nós queremos, de uma forma ou de outra, poder sempre analisar aquilo que é importante, para que, dessa forma, nós possamos me colocar realmente diante do outro, e ter a capacidade do perdão. Depois, nós passamos para o perdão que se dá na família, perdão que se dá na família, e concluímos justamente com esta reflexão. Ou seja, o perdão, antes de tudo, ele é vivido, em primeiro lugar, na família. A família é uma primeira comunidade da qual nós vivemos. É na família que nós crescemos, é na família que nós vamos entender os primeiros valores, é na família que nós vamos entendendo os primeiros elementos da vida cristã, para entender que o perdão também é uma prática cristã, o perdão é algo cristão. E, a partir daí, eu me coloco, portanto, diante dessa possibilidade de entender que o perdão é vivido, aprendido, sobretudo, na família. E agora, meus irmãos e irmãs, nós iremos, nessa série de programas, falar um pouco sobre a comunidade. Falávamos do perdão, esse perdão importantíssimo, para que nós entendamos como conceito, na Sagrada Escritura, perdão em nós mesmos, perdão no outro, mas, é claro, falávamos depois que esse perdão, ele se aprende na família, a família já é um primeiro núcleo, uma primeira comunidade da qual nós vivemos, mas, da família, nós passamos para outros grupos. Ou seja, da família, nós vivemos uma verdadeira comunidade mais ampliada. E essa comunidade, que muitas vezes é a comunidade do nosso trabalho, é a comunidade da escola, é a comunidade de outros ambientes onde nós nos encontramos, fora da família, ou seja, a partir do momento que eu já, por exemplo, pego um ônibus, eu já me encontro numa comunidade ali, naquele ônibus, composta de várias pessoas que estão no mesmo espaço, depois de todo e qualquer ambiente, onde existem mais de duas pessoas ali, eu já posso considerar uma comunidade, comunidade muitas vezes temporânea, comunidade automática, digo assim, aquela comunidade na qual você entra num ambiente, fica ali dois minutos, sai e vai para o outro, ou seja, se vocês perceberem, sempre nós estamos vivendo em comunidade. Também, nós vivemos em comunidade, por exemplo, muitos que nos assistem, vivem em comunidade, nos conventos, nos seminários, em diversas realidades de vida comunitária também, nas comunidades de vida e de aliança, dos movimentos, e assim por diante, muitos que nos assistem. E a partir daí, como entender, portanto, a comunidade? E gostaria de refletir com vocês, ao longo desses programas agora, sobre a imagem da comunidade, e gostaria de ser ajudado justamente nas reflexões de um autor que nós conhecemos muito na teologia, sobretudo na vida comunitária, que é Jean Vanier, um autor francês, que escreveu um livro intitulado Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa. Esse livro é muito lido, realmente, em nossas comunidades. Eu tive a oportunidade de lê-lo pela primeira vez há 15 anos atrás, quando eu entrava no seminário, e nós estudávamos esse livro. Jean Vanier é um autor que formou, ele criou uma comunidade, uma comunidade de... uma comunidade na qual se trabalha diretamente com as pessoas que têm problemas ou deficiências mentais, problemas psiquiátricos. Ele, por muitos anos, ele viveu dentro de uma comunidade de pessoas com problemas psiquiátricos, e, dessa forma, ele aprendeu muita coisa que depois traz para a nossa vida, fazendo uma leitura cristã. E daí nasce este livro, que, na verdade, é uma coletanha de vários pensamentos no que diz respeito à comunidade, como ele mesmo fala na introdução do livro, ou seja, tudo aquilo que ele vai aprendendo, tudo o que ele aprendeu e vai aprendendo ainda mais, foi em base a todas essas coisas que ele se colocou diante, nas situações, em tudo aquilo que, muitas vezes, humanamente, é difícil de nós vivermos, até mesmo do ponto de vista normal, em que sentido, quando nós convivemos no trabalho, na escola, na faculdade, ou a praia mesmo em casa, nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas limitações. Imaginem mais ainda limitações acentuadas, provenientes de patologias psiquiátricas e assim por diante, e ele justamente nos ajuda a entender e ler uma vida comunitária, como viver em comunidade a partir desses elementos. E assim, nós iremos ser ajudados com este autor, Jean Vanier, este autor francês, que nos fala da comunidade, levando em consideração aquilo que ele viveu ao longo de sua vida, trabalhando por muitos anos em comunidades terapêuticas, de pessoas com problemas psiquiátricos, ele nos ajuda e nos dá elementos preciosíssimos do que diz respeito, realmente, àquilo que é uma verdadeira vida comunitária. ele começa o seu livro já no primeiro capítulo, justamente falando que a comunidade é um só coração, uma só alma, um espírito. Fala que a comunidade, hoje, por exemplo, se entender a comunidade, é necessário se entender, primeiramente, a sociedade. A sociedade hoje vive duas... Podemos entender a comunidade vivida com dois elementos. Primeiro, o elemento despersonalizante e despersonalizado. Ele diz assim, logo no primeiro capítulo, ou seja, muitos procuram a comunidade, sobretudo quando se sentem sós, cansados, fracos, tristes. Para alguns, estar sozinho é insuportável. É um sentimento antecipado da morte. A comunidade aparece em tão maravilhosa como um lugar de acolhimento e de partilha. Ou seja, então, se nós vivemos hoje numa comunidade despersonalizada e despersonalizante, o que significa isso? Antes de tudo, uma comunidade, uma sociedade, hoje, uma época em que nós temos tantas e tantas situações. Situações de solidão, como também situações de vida em conjunto, o que é que nós sentimos em relação a tantas coisas que nós vivemos ao longo de nossa vida, o que é que nós vamos aprendendo diante dessas situações. E aí, então, ele constata que muitas vezes para não vivermos sós, ou então, o medo de poder viver só, faz com que nós, então, possamos procurar comunidades para que nós possamos viver. E a partir daí, então, nós iremos dar início a essa série de reflexões sobre a comunidade, falando e sendo ajudado por este autor chamado Jean Vanier, um autor francês que escreveu um livro chamado Comunidade, Lugar do Pernambu e da Festa, e irá nos ajudar a entender tudo o que nós falamos nos programas passados sobre o perdão aplicados agora a uma vida comunitária. Como a gente pode aprender na vida comunitária, como nós podemos, de fato, viver e sempre ser expressão da graça de Deus numa vida comunitária. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre a comunidade. O que é estar em comunidade? O que é viver em comunidade? Depois que falamos nos programas passados sobre o perdão, perdão como virtude que nós encontramos na Sagrada Escritura, encontramos como conceito de um processo que se dá no dia a dia da vida de cada um de nós. Depois, nós dissemos que o perdão ele é vivido na comunidade, essa primeira comunidade que é justamente a família. E agora, nós estamos centralizando nossas reflexões sobre o que é viver em comunidade, o que significa viver em comunidade. Estamos sendo ajudados com um autor que escreveu um livro intitulado Comunidade, o lugar do perdão e da festa. e este autor é um autor francês, Jean Vanier, que fundou uma comunidade, uma comunidade de religiosos que trabalham diretamente com pessoas com problemas mentais, com patologias psicológicas, psiquiátricas, nas quais, então, eles formam essas comunidades para poder estar presentes na vida dessas pessoas de uma forma religiosa. e a convivência que ele teve vivendo em comunidades de recuperação, em clínicas, fez com que ele desenvolvesse uma bonita reflexão sobre o que é viver em comunidade. Já no primeiro capítulo, então, ele faz uma constatação dizendo que na sociedade se vive dois aspectos, uma sociedade despersonalizada e despersonalizante. Em que sentido ele diz isso? Que quando uma sociedade despersonalizada, ele entende como uma sociedade que não consegue ter um fio condutor para que possa viver de uma forma justa, ou então de uma forma direta, tudo aquilo que diz respeito à sua identidade. de acordo com a conveniência, de acordo com as situações, nós vamos tendo vários tipos de personalidades que muitas vezes até descaracterizam a personalidade do próprio indivíduo dentro da sociedade. Ou seja, a sociedade muitas vezes então ela é despersonalizada ou então despersonalizante. Na sociedade muitas vezes então eu posso até mesmo me perder na minha própria identidade. isso faz então com que cada indivíduo na sociedade procure várias formas, vários meios de se poder viver. Um deles, por exemplo, é o que diz respeito à solidão. Quando o indivíduo se encontra sozinho numa comunidade, ou descobrimos, sozinho numa sociedade, então a partir dali ele vai procurar viver em comunidade. Ele então começa dizendo para alguns estar sozinho é insuportável o sentimento antecipado da morte. A comunidade aparece em tão maravilhosa como um lugar de acolhimento e de partilha. Mas ele fala também de outro ponto de vista. A comunidade também pode ser um lugar terrível. Um terrível. É o lugar da revelação dos nossos limites e do nosso egoísmo. Quando começo a viver todo o tempo com outras pessoas, descubro minha pobreza e minhas fraquezas, minhas incapacidades em comunicar com alguns, meus bloqueios, minha afetividade, minha sexualidade perturbada, meus desejos que parecem saciáveis, minhas frustrações, meus ciúmes, meus ódios e meus desejos de destruição. Ou seja, vocês percebem aqui de fato que muitas pessoas ao viverem sozinhas procuram comunidades, procuram estar em relação com os outros, procuram muitas vezes até de repente existem hoje casas de repouso, existem lugares que acolhem pessoas sozinhas e assim por diante. Ou então, eu mesmo, muitas vezes, tentando, mesmo sendo jovem, então tendo uma idade, eu procuro uma forma de viver uma vida comunitária, de não estar sozinho. De um outro lado também, quando você vive em comunidade, ou seja, quando você está, por exemplo, vamos imaginar agora sua família, as nossas famílias, viver em família, ou você que mora num seminário, ou você que mora num convento, você que também mora numa casa de um movimento, de consagrados, onde você convive com pessoas, olha o que acontece. Giovanni, aqui, já faz uma primeira constatação, que de um outro ponto de vista, a comunidade também é o lugar da revelação dos nossos limites e do nosso egoísmo. Ou seja, é o lugar onde eu começo a viver todo o tempo com outras pessoas e vou descobrindo então minha pobreza, minhas fraquezas, incapacidades em me comunicar, meus bloqueios, afetividade ou minha sexualidade perturbadas, meus desejos que parecem saciáveis. Vou descobrindo de fato tantas coisas na minha vida. Vocês percebam, por exemplo, a gente já começa a viver isso quando, por exemplo, nós temos irmãos e na nossa infância lembrem que você que teve um irmão, teve uma irmã e teve que partilhar, por exemplo, o seu quarto. Casas que, por exemplo, com os quartos onde lá se chama família de três filhos, esses três filhos ocupando o mesmo quarto. Todos nós sabemos já que ali começou um confronto de uma primeira experiência de vida comunitária. Por quê? Ali cada um vai ter sua personalidade, cada um vai ter seu jeito. O limite do outro é a descoberta também do meu limite. Ou seja, aquilo que o outro é, aquilo que o outro faz é também um espelho daquilo que eu posso ser e daquilo que eu posso sentir. E quantas coisas nós vamos descobrindo? Aí, nesse caso, então, a mesma coisa quando nós vamos viver uma vida comunitária de uma forma mais intensa. E aí nós vamos descobrindo justamente tantas coisas que podem já nos ajudar a poder conhecer a nós mesmos. A partir daí, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que a vida comunitária é uma revelação, então, como diz o autor, bem penosa dos limites, das fraquezas e das trevas do meu ser. É a revelação muitas vezes inesperada dos defeitos escondidos em mim. e esta revelação é difícil de assumir. De fato, você percebe agora num outro passo de uma reflexão que Jean Vanier nos oferece, ou seja, a vida comunitária é a revelação bem penosa dos limites, das fraquezas e das trevas do meu ser. Você percebe, por exemplo, que quando nós estamos em casa, quando nós temos as nossas coisas, nós temos já a nossa rotina, temos os nossos a fazer, nós sabemos aquilo que nós somos, sabemos o que fazemos, mas quando nós colocamos isso já em confronto com o outro, percebam que já vai aparecer ali aquilo que, por exemplo, me irrita, aquilo que me irrita, já vai aparecer aquilo que, por exemplo, me incomoda, já vai aparecer aquilo que, por exemplo, eu nunca tinha percebido que está faltando em mim que percebi no outro e o outro é capaz de poder fazer e eu não seria capaz de fazer naquele momento e vou começar a ser provocado a fazer, então a comunidade realmente é um lugar de uma descoberta dos nossos limites e da nossa vida. No caso, como diz o nosso autor, se aceitarmos, entretanto, que nossos defeitos existem, podemos deixá-los aparecer e aprender a corrigi-los. É o crescimento em direção à liberdade. Ou seja, quando nós descobrimos que temos defeitos, quando nós descobrimos que temos limites, quando nós descobrimos que temos coisas que precisamos melhorar e corrigir em nossa vida, vivendo numa vida comunitária, o que eu me proponho a fazer, sobretudo viver na liberdade de poder deixar-me crescer junto com os outros, de poder me corrigir naquilo que eu preciso. Por exemplo, para você que tem a sua esposa e o seu esposo, sobretudo os casais jovens que estão começando também uma vida conjugal já em pouco tempo ainda, vocês sabem que no dia a dia vocês vão descobrindo também coisas da vossa própria vida e eu vivendo em dois numa mesma casa. Ou seja, antes vocês tinham os mundos de vocês, vocês estavam na casa dos par de vocês e agora vocês estão começando a viver juntos. E a partir daí o que acontece? Até também isso, muitas vezes, é importantíssimo nós aprendermos porque muitas dificuldades conjugais que se vivem em determinadas situações são por causa da aceitação daquilo que o outro é e que eu não estava acostumado a poder me confrontar. E aí, quando eu me confronto diante daquilo que o outro é, quando eu me confronto diante daquilo que o outro deixa de ser e me provoca naquilo que eu também preciso ser, preciso fazer, aí entra então justamente a capacidade da liberdade de se deixar levar, de se deixar aprender, de se deixar corrigir para que eu possa então estar em harmonia comigo mesmo e com o outro. e assim então nós vamos vendo que a comunidade passa a ser este lugar privilegiado onde nós vamos aprendendo o que é a nossa identidade, o que é a identidade do outro, colocar os nossos limites, colocar nossas limitações, nossas feridas, tudo aquilo que nós somos em confronto numa possibilidade de podermos aprender. E aí então isso significa dizer que se formos acolhidos diz o nosso autor com os nossos limites e com as nossas capacidades a comunidade torna-se pouco a pouco um lugar de libertação descobrindo que somos aceitos e amados pelos outros nós nos aceitamos e nos amamos melhor. Olha só que interessante então para podermos concluir este programa de hoje. Ou seja, quando nós vamos descobrindo nossos defeitos nós vamos descobrindo aquilo que nós somos nos aceitamos naquilo que nós somos com o propósito de poder nos abrir com o propósito de podermos melhorar então o que vai acontecer? Eu também teria a capacidade de poder ver o outro e assim a comunidade se tornará para mim o lugar de libertação. E dessa forma nós então estamos dando início a essa reflexão sobre o tema da comunidade depois de termos falado sobre o perdão agora nós iremos ver esse ambiente estamos vendo esse ambiente da comunidade para que o perdão também possa ser exercido e assim nós vivamos no lugar onde de fato essa comunidade seja o lugar privilegiado do perdão e da festa que nós tanto precisamos em nossa vida. com esta bênção que nós iremos oferecer a você seja a oportunidade que o Senhor lhe dá também de se abrir a sua comunidade a comunidade que você pertence da sua família da sua casa do seu trabalho onde quer que você esteja que ele possa abrir o seu coração para que você entenda que comunidade é um lugar privilegiado de libertação daquilo que nós somos sempre para podermos melhorar. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém